Olá pessoal, venho aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje é a revista Espaço Natura do Ciclo 3 de 2022. Antes de iniciar, já peço que deixe aquele joinha. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos, tá? Quem me acompanha já sabe que eu passo as promoções. Logo aqui na capa temos aqui o Humor Liberdade, que é lançamento. Ainda não senti o cheirinho, mas deve ser maravilhoso. Acabei, dei uma pausa pra poder sentir o cheirinho e olha, gostei bastante, tá? Ó, Celebra Liberdade, uma fragrância unissex que celebra a fluidez e a liberdade de uma geração que não abre mão de ser feliz. Gostei bastante do cheiro. E vamos lá para as promoções. Temos aqui, né, o lançamento Humor Liberdade, que tá saindo em R$ 83,90. O preço normal dele vai ser R$ 119,90, tá? E o frasco também é bem diferente, né, dos que nós já temos aí, tanto masculino como feminino. Aqui não temos promoção. Temos promoção aqui do Del Parfum Essencial Supreme, o feminino, por R$ 129,90. Temos outra novidade, né, que é aí o refil do Essencial, tá? Do Del Parfum mesmo, por R$ 119,90. Na promoção, por ser lançamento, e o preço dele normal vai ser R$ 162,00. Temos Ilia, o clássico na promoção também, por R$ 99,90. Os preços tiveram uns pequenos reajustes, né? Promoção também de... Tem o lançamento, né, do refil aqui do hidratante do Luna Confiante. Aí temos ele na promoção por R$ 64,90 e ganha o refil, tá? Na compra do completo, ganha o refil. E a Colônia também por R$ 89,90. Não temos promoção, não temos... Temos aqui Ex Maracujá por R$ 59,90, os demais no mesmo preço. Temos também Body Splash de Macadamia por R$ 45,90. Temos aqui Kayak Pusso, numa promoção muito boa. Comprando uma unidade sai R$ 94,90 e na compra de duas unidades sai R$ 134,90, as duas unidades, tá? Ou seja, cada uma tá saindo R$ 67,45. Muito bom o preço. Temos aqui o K Del Parfum por R$ 157,90. Temos aqui o lançamento também do Essencial Clássico Masculino, o refil, né, por R$ 119,90. Como eu disse no outro, vai sair por R$ 162,00 o preço dele normal, tá? Aqui não temos... Temos promoção aqui Natura Homem Dom. Creme para barbear por R$ 33,90, o pós-barba por R$ 43,90, sabonete com 3 unidades de 110 gramas por R$ 23,70 e temos também o Del Parfum, né, por R$ 114,90. Aqui não temos... Temos aqui promoção exclusiva neste ciclo, tá? De Oros por R$ 69,90. Temos aqui o Sintonia Impacto por R$ 105,90. Entramos aqui em Maquiagem e Rosto de Faces. Temos aqui lançamento Base Líquida Checkmate por R$ 19,90. O preço normal será R$ 29,90. Aqui tem as demais cores, tá? Ó, é a mesma coisa. É a Base Líquida, lançamento. Temos aqui na promoção Lápis Duo Brow por R$ 16,90. Ó, aqui é o marronzinho e aqui é o preto. Na promoção também a máscara Volume Fever de Faces por R$ 16,90. Batom Color Tint por R$ 19,90. Eu ia falar que era de aquarela, mas não, agora é de faces, né? Era de aquarela ele. Quase enrolei a língua, se não enrolar a língua eu não sou a Leila. Agora temos aqui ainda de faces a máscara para poros por R$ 22,90. Ó, ela é verdinha assim, tá? Você passa, eu tenho dela, só passar no rosto, deixar uns minutinhos e depois tirar esfoliando. Agora aqui na promoção temos os pincéis, gente. Ó, eu vou deixar aqui dar uma pausinha porque são muitos. E aí vocês dão print na tela e depois vocês verifiquem cada um deles, tá? Temos aí promoção de todos, dá para fazer a coleção dos esmaltes. Ó, dos esmaltes, dos pincéis. Faz parte, dá uma errada. Vamos lá, temos aqui de una agora, tá? É R$ 76,90 a base mousse. Também tem o dela e é muito boa. A cobertura é excelente. Temos aqui refio de pó compacto no Dimi por R$ 41,90. Lembrando que o estojo é comprado separadamente, né? Temos o batom mate intransferível por R$ 39,90. Na promoção, lápis pro labial por R$ 39,90, também de una. Do outro lado temos a caneta delineadora para olhos por R$ 29,90. Também tenho dela e gosto bastante. Apesar de eu não ser muito prática no delineado, mas eu estou praticando aqui para tentar sair melhor. Máscara para cílios Secret por R$ 79,90. Também de una. Temos aqui pincel para rosto e corpo, que é esse aqui, ó. Por R$ 52,90 também de una. Coleção Prisma, tá? Entramos aqui em Cronos. Temos o refio de Cronos. Deixa eu ver se é dia ou é noite. Em todos os refis, dia ou noite, está saindo por R$ 62,90 Cronos, tá? Olha aqui, ó, todas as idades. Aqui, ó, mais que R$ 30,00, mais que R$ 45,00, mais que R$ 60,00 e mais que R$ 70,00. Então, o refio do dia ou noite está saindo o mesmo preço. R$ 62,90. Ainda de Cronos, temos solução anti-oleosidade, né? Purificante, eu tenho dela, também gosto bastante, por R$ 54,90. Temos aqui o redutor de poros, que é o Cronos Noturno anti-oleosidade, tá? Por R$ 104,90. Temos também o protetor anti-oleosidade e redutor de poros, por R$ 54,90. E do outro lado, temos a limpeza para pele oleosa e com tendência acne, por R$ 44,90. Ou comprando os dois, o protetor mais a limpeza purificante, tá saindo por... Não, calma aí, deixa eu ver. Isso, na compra do protetor mais a limpeza purificante, aí ela sai mais em conta, sai por R$ 39,90. Comprando os dois juntos, tá? E o protetor sai no mesmo preço, R$ 59,90. Aqui não temos promoção. Aqui também não. E entramos em cuidados diários. Temos aqui Ecos Tucumã. O lançamento, óleo bifásico, por R$ 67,90. Compro completo e ganha o refil. Do outro lado, temos a bálsamo concentrado para o corpo, por R$ 57,50. E aqui abaixo, temos a polpa hidratante para as mãos, por R$ 32,90. Ainda de Tucumã. Temos aqui a polpa hidratante corporal, por R$ 47,90. Ou temos por R$ 74,90 a compra completa e ganha o refil. Do outro lado, temos castanha. O leite hidratante que eu amo, por R$ 57,90. Ainda de Ecos, temos os refis de Buriti, que é um dos meus preferidos. Mais o refil do maracujá, do hidratante, tá? É néctar hidratante para o corpo. Tanto de Buriti como maracujá, por R$ 29,90. Tá saindo também no preço muito bom. Então, 40% de economia. Temos aqui agora o refil do sabonete líquido também de Ecos, de Ucuba, Tucumã, Maracujá e Açaí. Por R$ 20,80. Aqui no caso, é sabonete líquido hidratante do Ucuba e do, deixa eu ver, só do Ucuba. Agora, do Tucumã, do Maracujá e do Açaí são esfoliantes, tá? Por R$ 20,80, tá? No preço muito bom. Temos aqui, caixinha de sabonete em barra por vegetal cremoso por R$ 26,50. Entramos em todo dia. Temos aqui hidratante de macadâmia por R$ 33,50. Ou compra o completo e ganha o refil por R$ 55,90. Temos também o Rolom de macadâmia, duas unidades por R$ 19,70, três por R$ 18,60 e quatro unidades por R$ 15,90. Do outro lado, temos o Body Splash também de macadâmia por R$ 45,90. Todo dia, esse daqui, compre mais e ganha o menos desodorante hidratante nutritivo para o corpo. Tanto de lima e flor de laranjeira ou manga rosa e água de coco, tá? Compre uma unidade por R$ 31,90 ou duas por R$ 21,90 cada uma. Esse daqui é o hidratante de 200ml, tá? Temos aqui também o álcool gel, que é o de 45 gramas, que dá para levar na bolsa por R$ 9,90. E do outro lado, o sabonete líquido em gel, flor de laranjeira ou manga rosa e água de coco por R$ 24,90 também na promoção. Último ciclo de vendas, os dois, tá? Aí temos aqui sabonete em barra, os sortidos por R$ 25,60 também de todo dia. E do outro lado, temos o alecrim e sálvia, tá? O sabonete com 5 unidades por R$ 20,30. Temos aqui, lúmina, entramos em lúmina, proteção e restauração dos danos causados pelo sol. Último ciclo de venda, tá? E temos aqui o cero de blindagem por R$ 43,90. Shampoo revitalizante por R$ 26,90. E a máscara restauradora por R$ 44,90. Ou o kit completo por R$ 99,90. Lúmina pra cabelos oleosos. Shampoo R$ 31,90. O condicionador por R$ 33,40. Agora temos o anti-caspa também de lúmina. O shampoo reequilibrante por R$ 31,90. E o tônico de tratamento intensivo por R$ 47,90. Aqui não temos promoção. Aqui também não. Temos promoção de plant. Compre o completo e ganhe o refil. Shampoo R$ 21,90. E o condicionador por R$ 24,90. Também tá num preço muito bom. Entramos aqui em sol. Esses daqui são os de 400ml, tá? Esse daqui pra cabelos cacheados e crespo. O shampoo por R$ 17,50. Condicionador por R$ 19,90. E o creme para pentear por R$ 21,50. Entramos aqui nos desodorantes. Temos o Luna Radiante ou o Kayak Aventura. Compre ele e ganhe o refil. O refil não. O sabonete, tá? Da mesma fragrância. Por R$ 31,90. Do outro lado, temos aqui o Kayak Oceano. Tanto o masculino como o feminino. Compre o completo e ganhe o refil. Por R$ 35,90, tá? Que é o desodorante corporal. Temos aqui agora Kayak Rolon. Por R$ 17,50. Kayak Pusso, tá? Masculino. E do outro lado temos os desodorantes Rolon. De todo dia. Qualquer fragrância. Duas unidades por R$ 19,70. Três unidades por R$ 18,60. E quatro por R$ 15,90 cada uma. Aqui temos o desodorante em creme, tá? Que é o Flor de Lis. O sem perfume. E o erva doce. Duas unidades. Você paga R$ 21,50 cada uma. Três unidades por R$ 19,90. Ou quatro unidades por R$ 17,90 cada uma. Do outro lado temos álcool em gel de erva doce. O grande que é 250 gramas por R$ 19,90. O de 45 gramas por R$ 9,90. E o sabonete com três unidades. Sabonete em barra por R$ 16,90. Temos aqui o protetor solar na promoção. Esses daqui são tudo de R$ 125,00, tá? O filtro 15 por R$ 39,80. Filtro 30 por R$ 44,90. E o filtro 60 por R$ 55,90. Esse daqui que é o Sport por R$ 58,90. E o de criança por R$ 58,90. Todos de 120 ml. Entramos aqui em mamãe e bebê. Temos o sabonete líquido por R$ 29,90. O completo, tá? De 200 ml. E o lenço umedecido. Com fragrância esse. Uma unidade por R$ 22,40. Duas por R$ 21,10. Ou três por R$ 18,60 cada uma. Também tá no preço bom. Temos conjunto Natura mamãe e bebê com bolsa, tá? E com alça transversal e trocador por R$ 314,90. Temos também a caixinha aqui que é lançamento. Presente sabonetes mamãe e bebê por R$ 39,90. O preço normal é R$ 44,90, tá? Temos aqui Naturé na promoção que é a colônia subindo na árvore. Água de colônia infantil R$ 49,90. Ainda de Naturé temos aqui o shampoo Splash por R$ 21,40. É o completo. Temos o condicionador também. O Splash que é para cabelos lisos por R$ 24,90. E temos o sabonete com três unidades de 90 gramas por R$ 22,90. Ou o kit, né? O shampoo, o condicionador mais o sabonete por R$ 59,90. Do outro lado temos o Seve na promoção. Compro completo e ganho o refil por R$ 86,90. A fragrância é amêndoas doce intensa. Temos aqui Crer Pra Ver, último ciclo de venda, tigela. E aquele pote multifuncional, tá? Temos aqui uma necessaire nova. E aqui lançamento estojo por R$ 23,90. Lembrando que quem compra Crer Pra Ver tá ajudando na educação do Brasil. Entramos aqui em presentes. Aí temos aqui alguns presentinhos. E aqui na promoção temos o Presente Natura Ecos Castanha. Que vem a colônia menorzinha, tá? Aquela de 75 ml, que é metade da normal. E uma polpa hidratante no tamanho normal. De 400 ml por R$ 99,90. Temos aqui também outro kitzinho, que é o Presente Natura Miniatura Kayak. Vem uma colônia miniatura de 25 ml e vem um creme 2 em 1 para barbear e pós-barba de 100 ml. E mais uma embalagem presenteável por R$ 69,90. Temos aqui presente Natura Ilia Ritual, que é a colônia. Na verdade é o Del Parfum, né? No tamanho normal de 50 ml. Mais o sabonete líquido pro corpo. E um hidratante corporal de 80 ml, os dois, tá? Por R$ 139,90. Aí repassando aqui as promoções que a gente já viu ao longo da revista. E temos aí promoções muito boas e um lançamento maravilhoso, né? Que são os refis aí do Essencial. Nova base Checkmate Vegana, 24 tons. Olha que bacana. E aqui na capa temos aqui o Tucumã, que a gente já viu também. Lembrando que a versão é V1, região sul e São Paulo, tá gente? Então só é válida pra região sul e São Paulo. Então foi esse o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo!